Eu passei esta semana toda pensando em Belchior grande compositor a meu ver o maior de todos que o Brasil já teve sei que alguns podem considerar até exagerada essa afirmação é que Belchior cantou como ninguém os dilemas da minha geração esta geração que agora como vocês veem já está com os cabelos brancos e não realizou todas as suas esperanças nenhuma geração realiza mas a minha sonhou grande teve enormes utopias e agora como disse Belchior na parede da memória esse é o quadro que mais dói porque afinal de contas apesar de tudo tudo que fizemos ainda somos os mesmos e vivemos todos como os nossos pais tem muita coisa na vida dos nossos pais que é claro é bom viver e reviver mas Belchior estava falando de todos aqueles sonhos de emancipação de uma nova vida de liberdade de de compreensão de tolerância de respeito à diversidade de tudo aqueles sonhos dos anos 60 que não se realizaram aquelas utopias de um novo mundo de um mundo novo do melhor dos mundos que muitas vezes terminaram em pesadelo então eu penso em Belchior vagando por este rio grande do sul passando por por Quaraí por Seberi por Atlântida por Porto Alegre por Guaíba por Santa Cruz por Sobradim eu penso nesse Belchior vagando pelo Pampa e me pergunto o que se quebrou na alma de Belchior para que ele largasse tudo porque esse rapaz latino-americano sem dinheiro no banco resolveu terminar sua vida à deriva errante será que simplesmente ele não quis continuar encarcerado nos limites do sistema contando vil metal será que foi uma opção de liberdade ou foi desespero desesperança desencanto ou apenas uma terrível crise de criatividade algo se quebrou eu tenho uma certa admiração por aqueles que largam tudo me ocorre às vezes de querer largar tudo mas tudo que eu não sou Belchior eu não tenho nada para largar eu não fiz grande coisa mesmo assim quem não passa de vez em quando por essa tentação de largar tudo e voltar às origens a essa Palomas que não sai de mim e que eu dela também não saio Belchior melhor foi Belchior até o fim errante a deriva grande misterioso e talvez até incompreensível melhor melhor irredutível irredutível morreu com seu enigma morreu com seu mistério mas nos deixou essa obra extraordinária poesia pura poesia total eu gostaria de ter escrito a sua biografia a biografia desse homem que eu conheci em Porto Alegre que me procurou e que admito me arrependo de não ter ajudado mais de não ter convivido com ele quem sabe por alguns meses na tentativa de compreender a sua alma porque eu também sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco e sem parentes importantes